Olá pessoal, olha que bacana aqui, você tem um rádio amador né, móvel, aqui é uma antena magnética né, conectura UHF macho, dual band aqui ó, pra você conectar diretamente no seu rádio aqui e colar no teto do veículo aqui, aí você passa a operar aí com antena dual band em VHF ou HF, ela tem ganho de 1.5 db em VHF e 5.5 em UHF e se você desejar também usar esse seu rádio móvel HT, nós enviamos aqui ou com adaptadores ou com um conector direto pra você conectar no seu radinho, no caso do rádio BioFing, Aeso, Kenwood, Motorola, Icon, etc, enfim, basta mandar a foto no nosso rádio e nós veremos se a gente consegue colocar o adaptador aqui ou o conector diretamente e você rosqueia no seu HT aí, e com isso você vai ter um aumento significativo de cobertura, coisa, temos casos de até 15 quilômetros aqui, cobertura de rádio com HT, bom ó, é produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, essa é a nossa antena aqui em parceria com o Aquário que nos fornece a base magnética né, ó, produto de alta qualidade aqui, e foi pra nossa engenharia aqui ó, aço inox, feito pra durar e nós também vendemos se você desejar ó, só a antena né, tá difícil de sair aqui, deixa eu pegar uma aqui, pera aí, opa, aqui ó, você rosqueia ela diretamente no HT com o adaptador né, com o adaptador você rosqueia diretamente no HT e você tem uma cobertura maior pro seu HT aqui, bom gente, então são produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, um abraço, tá, e deixe seus comentários aí, e faça sua computação hein, aqui é uma antena dual band e aqui é uma antena ajustada na sua frequência que você desejar, pra uso profissional aqui, é isso aí, muito obrigado, um abraço aí, e até a próxima aí hein, não esquece de se inscrever no canal hein, deixa seus comentários aqui, e seus likes também aí, isso ajuda bastante o canal aqui, valeu, um abraço aí, muito obrigado hein, empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, valeu aí pessoal, falou, tchau, tchau. E aí 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 E aí